Oi gente, tudo bom com vocês? Espero que sim, porque hoje não estou muito bem, estou atacado da rinite, não sei se dá pra perceber como minha voz tá diferente Sei que os vídeos de hoje atrasaram, tava dando muita costeira na testa isso aqui Sei que os vídeos de hoje atrasaram, ontem não estava em condições de gravar, estou extremamente atacado da rinite Esperei pra ver se eu melhorava pra gravar agora de noite Não melhorei, mas semana passada o canal já ficou muito tempo sem vídeos e faltando vídeos Então vai assim mesmo Então já aviso que possivelmente eu realmente não estou das minhas melhores condições nem de prestar atenção Nem de falar e peço desculpas caso eu acabe esquecendo de dar uma segurada nesses durante o vídeo Porque eu sei que pega no vídeo e não é legal né Enfim, nesse vídeo eu irei fazer um dois em um, que era até preciso sair do ontem Só que como eu falei, ontem não estava em condições, hoje ainda não estou Mas eu tenho que gravar assim mesmo, de qualquer forma Então irei reagir a música do Okabe e do Kaito Primeiro irei reagir a Pico, Back to the Grappler, Primitivo, do Okabe Já escutei algumas músicas sobre esse personagem A gente que foi uma do W.O., uma do Kaito Eu tenho uma do Vin Smoke pra trazer e teve mais alguém que lançou uma música desse personagem Mas agora de cabeça eu não lembro Mas ele é aquele que veio lá da pré-história né Que ficou congelado e tal, que ele batia até em dinossauro ali no soco mesmo E ele comia os oponentes, não era? Ah, até me falaram nos comentários de alguns dos meus últimos vídeos Que nesse anime as brigas são mais tipo, aleatórias, sabe? Se encontra ali e já começa a brigar, coisas assim E eu diria que não era isso Então eu achei muito estranho E pra mim foi tipo uma informação que me desinteressou bastante sobre o anime Não que eu estivesse muito interessado Mas meio que diminuiu ainda mais o pouquíssimo interesse que eu tinha nessa obra Se fosse no campeonato, alguma coisa assim Até me interessaria um pouquinho mais Mas tipo umas lutas Só por lutar mesmo, sem algo Sei lá Enfim Então vamos ver a forma como o Okabe vai cantar aqui Eu acho que a voz dele encaixaria muito com a vibe que o personagem tem Então vamos ver né Só que antes da continuidade ao vídeo Peço pra que por favor Se inscreva no canal A gente tem 6 vídeos Ou tento trazer 6 vídeos Ultimamente eu não ando atendo Mas eu tento trazer os 6 vídeos Todos os dias E comenta aqui embaixo nos comentários o que você quer que eu traga para o canal Ok? Que eu sei que vocês estão comentando Faz tempo que eu não coloco mais a playlist Porque a playlist está com quase 150 vídeos Esses dias que eu não pude gravar ou não consegui Me atrasaram bastante nisso Mas vamos ver né Em 3, 2, 1 e já Acho que vou até aumentar o volume Acho que o último vídeo que eu gravei Se eu lembro qual foi Estava bem baixinho Nos tempos de hoje Uma criatura que veio do passado Viveu como uma fera em meio aos dinossauros Dentro da pré-história um monstro se origina Que não luta por prazer Apenas por comida Já se fazem eras e agora descongelado Com parada aos dinossauros Isso não é um desafio Sua resistência é fraca Seu corpo é tão pequeno Agora sei Que a nossa espécie regrediu Aonde quis As criaturas Consigo sentir o cheiro Mas todos eles fogem no fim Só é alimento quem me ataca E eu tô com o fogo e demais Tigrezinho Você é comida para mim Na selva são os predadores que dominam Não sou eu Estou no topo da cadeia Alimentar Arma no chão Tenho gratidão Finalmente encontra alguém Que no fim possa enfrentar Ok No passado eu me adaptei Nossa, mano Isso mudou a vibe Nossa, mano Isso mudou a vibe Nossa Essa é a postura De uma fera selvagem Preparada pra atacar Nossa Se eu te come É que é agora Que gosto você vai ter Você pode não me atrapalhar Enquanto eu como você Eu sempre soube o que fazer Quando alguém forte me enfrenta Mas eu não sei lutar com o fraco Porque nunca vale a pena E me te bom Da era juras e cá Um moço chegou Gratidão é o que eu sinto Por uma luta Que possa me entreter Se eu nunca faz disputa Sou rei mesmo para eu comer Passado com o presente eu cheguei Pra, 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 mostra que só pode haver um rei Um animal, um bolo, uma fera dura, se quero ver o predador E vocês são a minha caçada Existem diferenças entre nossas épocas Coisas que eu não consigo compreender Hoje as pessoas lutam por diversão Enquanto eu lutava pra sobreviver Você é tão pequeno, mas isso me recorda Sua resistência é como das eras que eu matei Quero saber até onde a sua força vai chegar Então venha com tudo da próxima vez Esse é uma luta Acho que não Eu estou perdendo Eu estou tentando priorizar todo o personagem Quando eu comentar depois Tá bom então Agora você é minha festa E a caça dá peras conversando Animal de quatro patas que anseio por comida Você vai curtir mais, o seu esforço é em vão A casa cai perante o caçador Prometo não devorando Em forma de gratidão Eu conheço não em sério Com eles me divertir Você é só mais um brinquedo que trouxeram para mim Vamos testar aqui quem tem a mais sorte mordida Crafando os meus tempos Aca só mais demorar Não entendi Parece que perdeu o cara Mas se eu não posso perdoá-lo Interroca da minha orelha É simples agora Eu vou matá-lo De todos que enfrentem você é o mais sorte Até que posso considerá-lo o adversário No fim você será somente a minha refeição Pois não há como ganhar De um verdadeiro dinossauro E me te vou Da era jurásica O monstro chegou Gratidão é o que eu sinto por uma luta Que possa me entreter Sou nunca fã de disputa Sou refeição para eu comer A casa não compreende eu cheguei Pra, 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 pra vossa que só pode haver um rei Um animal ao morro Uma fera jurásica Primeiro predador E vocês são a minha caçada E me te vou Da era jurásica O monstro chegou Gratidão é o que eu sinto por uma luta Que possa me entreter Sou nunca fã de disputa Sou refeição para eu comer A casa não compreende eu cheguei Pra, 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 pra vossa que só pode haver um rei Um animal ao morro Uma fera jurásica Primeiro predador E vocês são a minha caçada Uh, ok A música até que passou bem rápido É, até Porque não era uma música tão comprida assim, né Enfim Uh, eu gostei bastante da música Eu diria que eu pude entender um pouquinho mais sobre o personagem E começar a teorizar Quer dizer, não exatamente a teorizar Mas criar minhas dúvidas, né Sobre Por exemplo Dá a entender que ele Tipo, tá, ele vem do passado Porque ele ficou congelado e tudo mais Aí ele Tipo, sabe falar Ele tem uma boa compreensão sobre o mundo e tal, sabe Daí eu dizer que ele não entende muitas questões Do, do porquê as pessoas lutam no, hoje em dia, né No caso, no presente ali Da onde ele foi descongelado Porque ele traz que as pessoas lutavam ali por prazer Enquanto ele lutava pra sobreviver, né E, acho interessante como o Okabe durante a música faz Bastante referências mesmo do personagem Comparando ele como uma fera Como algo assim Não como um simples humano, né Mas sim como alguém de fato Monstruoso, eu diria Inclusive até terminar a música assim O comparando com o dinossauro Claro, sem contar o refrão ali no final Foi muito bom Uh, eu gostei bastante do refrão No início Ele canta de uma forma mais marcante ali Do monstro Jego Qual era a outra frase que ele rima com isso? Ai, não vou lembrar Mas aqui ele se diz assim Esse ou assim Do final da frase Acaba sendo mais marcante Uh Depois quando ele termina ali Falando sobre a caçada A forma como ele pronuncia também Acaba chamando bastante atenção Marcando bastante Então eu gostei bastante disso E o personagem que dá a entender Que ele luta Que ele fala que saiu mais sorte Que arranca Que é um pedaço da mandígua Ele fala sobre arrancar a mandíbula Mas ao entender que ele arranca Só a pele por cima da mandíbula Acredito que seja Que ele Acho que é Jack Hama O nome Que é o personagem Que o Kaito fez uma música Que eu já vou reagir Aqui com vocês Uh, desculpa Enfim Então eu fico meio curioso Sobre essa questão Em como ele lida Com o Com o presidente Assim Porque dá a entender Que ele consegue Ele compreende o que seja Mas não que ele realmente entenda Assim Sabe A vida que as pessoas vivem Mas ele consegue Assim Ter uma noção Do que está acontecendo Entende Então eu acho isso Um tanto quanto Curioso Justamente porque ele é um personagem Antigo E dá a entender Que ele Teve um breve confronto Com o Bach E considera ele como Parecido com Uma das criaturas Lá do passado E tal Porque por mais que ele seja Pequeno Ainda assim Ele seria Bem resistente Enfim Acho que não tenho Nenhuma nova informação Que eu conheci Sobre o personagem Porque É, eu acho que não Tudo que eu vi aqui Sobre ele Já vi em outras músicas Então eu descobri Muitas coisas Mas pude Ter novas dúvidas Sobre quem seria O Não Como o Pico Interpreta O mundo atual O mundo onde ele foi Descongelado Enfim Agora Nossa Tá Tá difícil Falar É porque Fica muito mais cansativo Porque eu preciso Estar com a boca aberta Pra poder respirar Porque justamente Meu nariz Está completamente Congestionado Então agora Eu irei reagir A Goldou Jack Hama Pak The Grappler Grapper Sei lá Do Kaito Goldou Esse título Eu realmente não sei O que ele significa Nem nada Acho que esse aqui é o time De personagem que eu nunca Vi Uma música sobre Eu acho que não Eu já vi muitas do Pico Mas Dos outros mesmo Até as personagens me lembram Assim como o Pico A primeira música que eu vi Sobre esse anime Que foi uma do Gabriza Que eu achei extremamente estranho O desenho dos personagens O que acontecem Nas lutas Que o Gabriza trouxe Na música dele E ainda assim Acho muito estranho Mas até que a parte do Pico Não é tão estranho Assim Nas músicas Pelo menos Agora Teve um outro personagem Que eu reagi esses dias Que eu lembro Que eu achei extremamente esquisito Ah Não foi do Kaito Que ele fez uma daquele Como é que era? Do Musashi? É Na semana passada É do Musashi Miyamoto Eu lembro que eu comentei Que eu achei estranho Mas teve alguma outra também Que eu reagi Recentemente E achei bem estranho Enfim Deixa eu só botar o fone Estou acostumando ainda a botar Com o meu Magikarp Meu chapéu de Magikarp Inclusive Hoje eu tinha Preparado Toda uma ideia Para um vídeo diferente E tal Vamos sobre o canal E outras coisas Que também iam mudar Aqui no cenário Mas Também não tive condições Para fazer Então Talvez fique para amanhã Ou para quarto Ou sei lá quando Enfim Então vamos ver Em 3, 2, 1 E Já Não conheceu o personagem Então que luta contra o Pico Ok Ok Fizera um alimento antigo que cê fizeram recentemente? Fizera um alimento antigo que cê fizeram recentemente? Fizera um alimento antigo que cê fizeram recentemente? Fizera um alimento antigo que cê criou Unto, Share um alimento antigo que cê eles fizeram recentemente? Oh, isso é considerado como um outro Ah, foi derrotado então. O que é esse Godô que ele falou de novo, mas não explicou. O que é esse Godô que ele falou de novo? O que é esse Godô que ele falou de novo? O que é esse Godô que ele falou de novo? O que é esse Godô que ele falou de novo? Eu não posso andar com papel higiênico nem nada porque meu nariz corre demais. Então quando eu tenho que andar com papel higiênico vai rolos e rolos porque um só não resolve. Ah, mas agora melhorou mesmo depois desse espio, hein? Enfim, eu não entendi exatamente o que seja esse Godô que ele fala. Mas tem o risco que talvez seja uma forma dele se referir a ele mesmo. Agora mais pro final da música dá a entender isso. Mas não sei se seja isso realmente. Porque também parece talvez uma forma de lutar. Desculpa. Mas não tenho muita certeza. Enfim. Então ele era fraco. Ah, não. Um ponto que eu vou comentar antes de falar sobre a história. É que lá no início mostra umas imagens que dá a entender que o anime já é uma pegada mais antiga mesmo. Sabe? E talvez agora estejam o refazendo. Mas ele fala sobre ele ser fraco lá no início. Não importa o quanto ele nasce, ele continuava fraco. Então ele resolveu começar a tomar bomba. Ele ainda diz, né? Não importa se vai diminuir a vida dele porque ele não planeja viver muito mesmo. E o sonho dele é justamente enfrentar o... Yujiro e o Shiro. Não. Era... Yu... Yujiro Hama. Não era? O pai do Baki. E eu vou ter que dar um corte porque eu vou espirrar. Ok. Voltei. Tive uma pequena crise de espirros. Voltando aqui pro fundo da música. Ele quer muito lutar contra o pai do Baki. Agora eu não sei exatamente o porquê. Talvez seja pra se consagrar como o mais sorte. Porque o pai do Baki ele é o mais sorte, não é? Então se ele derrotar o pai do Baki ele seria o mais sorte. Hum? Enfim. Ele parece o tipo de personagem... Ok. Ele parece o tipo de personagem... Que ele só perde. Porque basicamente de toda a luta dele que vai mostrando... Estou tentando segurar o espirro. De toda a luta dele que vai mostrando... Vai entender que ele vai perdendo todas. Que ele luta contra o Pico. Luta contra o Musashi. Luta contra... Os primeiros ele não lembra o nome. Luta contra o Baki. Ele luta... Ah! Luta com mais gente. Ele vai perdendo. Só vai sobrevivendo mesmo. A base de cirurgia. Contra o Pico. Ele tem a sua mandíbula... A pele da sua mandíbula arrancada. E arranca a orelha do Pico. Eu sei como na música do Okabe fala sobre isso, né? Mas aqui... Tem uma mordida de leão. E determinado momento da música... Acho que lá do início, antes do primeiro refrão... Fala sobre ele ter dentes de Titônio. Então dá a entender... E talvez um estilo de luta dele seja realmente mordendo. Porque depois fala que ele queria morder o Sumo e tudo mais, sabe? Ah, não. Acho que do Sumo ele ganhou. Não lembro agora de cabeça. Mas dá a entender que ele mais perdeu do que ganhou, sabe? Ahn... Então ele parece ser um dia de personagem extremamente estranho. Mas... Que ele... Se torçava, se torçava. Não conseguia restar nenhum. Aí foi tomar bastante bomba. Porque ele não quer viver menos. Não quer viver mais mesmo. Então tá nem aí. Se ele vai acabar morrendo cedo ou não. E ele perdeu bastante. Né? De forma resumida. Perdeu bastante. Pode ser ganhado uma aqui e outra ali. Mas a música meio que deixa claro que ele... Foi perdendo bastante ao longo do seu caminho. Isso. Fico mesmo muito curioso sobre o que seria esse... Godon. Enfim. Peço desculpas por eu gravar o vídeo assim. Mas não tenho opção. Infelizmente estou assim. Então vai ter que ser vídeo assim mesmo. Quando eu me ataco na Rinite eu já fico mais... Distraído ainda. Então não peguei muitas coisas assim da música mesmo. Mas eu diria que para o meu primeiro contato com o personagem. Eu entendi bastante coisas sobre. Enfim. Ah... Então era isso. Não consigo pensar em algum ponto que eu queira comentar a mais. Então o vídeo foi esse. O link do vídeo... O link dos vídeos originais. Vou estar aqui embaixo aqui na descrição. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.